Companheiros e companheiras, nesta quinta-feira o Supremo Tribunal Federal vai decidir se uma pessoa condenada pode recorrer em liberdade até a decisão final na última instância. São três ações, uma delas apresentada pela OAB, defendendo isso que está na Constituição, mas tem sido negado a milhares de pessoas, inclusive ao presidente Lula. O PT defende a Constituição, que diz em seu artigo 5º, ninguém será condenado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É o princípio da presunção da inocência, adotado nas democracias e países aonde vigor o Estado de Direito. A Justiça tem instâncias e tribunais superiores exatamente para evitar que pessoas sejam condenadas e presas por causa de erros no processo ou por juízes parciais. Como é o caso de Sérgio Moro, o julgamento desta quinta é muito importante para o Brasil e para a democracia. Por isso, estaremos lá, na Praça dos Três Poderes, defendendo a Constituição, a Justiça e o Estado de Direito. Mas é preciso ter bem claro que nossa luta por justiça para Lula não vai terminar aí. Uma decisão a favor da Constituição deve permitir que Lula aguarde em liberdade o julgamento final do recurso contra a sentença de Moro. Até que isso ocorra, no entanto, Lula permanecerá condenado por uma farsa judicial e com direitos políticos suspensos, além de enfrentar outros processos igualmente armados contra ele. Mas até dessa meia liberdade, os inimigos de Lula e da democracia têm medo. E por isso pressionam os ministros do Supremo. Espalham mentiras e dizem na Globo que milhares de criminosos seriam soltos junto com Lula. Escondem que a lei diz que as pessoas realmente perigosas para a sociedade podem e devem ficar presas enquanto são julgadas, desde que o juiz decida, com base em provas e fatos reais. Tentam mudar a Constituição na marra, atropelando votações no Congresso. Tudo pelo medo que tem de ver Lula de novo nos braços do povo. Nós vamos acompanhar esse julgamento com a serenidade de quem está do lado da razão, a firmeza de quem defende o justo e a certeza de que ninguém poderá impedir para sempre a vitória da verdade. E qualquer que seja a decisão, vamos continuar lutando pela verdadeira justiça, que virá quando o Supremo anular a sentença ilegal de Sérgio Moro, quando Lula tiver direito a um julgamento justo, como a defesa requer nos habeas corpus que denunciam a parcialidade de Moro e seu conluio com Dalanhol e os procuradores de Curitiba. A verdade vencerá. Em defesa da democracia e da Constituição, em defesa do Brasil e do nosso povo. Lula livre.